Fala galerinha do YouTube! Hoje eu venho com um vídeo que eu sei que vocês amam aqui do canal, que é de comprinhas internacionais. Hoje eu trouxe um inbox e uma comprinha que eu já abri e não me segurei, gente. Eu tentei me segurar, mas não deu. Que foi do AliExpress. Então, vamos lá. A primeira comprinha eu paguei 10 dólares e valeu super, super a pena. Eu comprei esse vestido aqui, ó, nessa cor aqui, rosa, pink, maravilhoso. Ele tem esses detalhes em coqueiro, ó. Muito, muito lindo. Mas dá pra usar super no calor, super mesmo. A única coisa que eu não gostei, mas eu já tinha visto, eu já sabia que vinha assim, que é as costas dele, que é aberta. E eu só gosto de usar vestido com sustiã, então eu vou ter que levar pra costureira. Não sei, eu vou pedir pra ela pôr uma tela, ou colocar uma fita aqui atrás, pra que eu possa me sentir mais segura, mais à vontade, enfim. Só não vou colocar a tela se eu for levar ele pra usar como saída de praia, porque ele é bem tropical, né, como eu vou pro Nordeste, então vai ter tudo a ver. Eu pedi o XXXL porque eu tava preocupada com o comprimento da saia pra não ficar muito curtinho e aí não dá pra me usar, né. Mas ficou ótimo. Pra quem tem dúvida da minha altura, eu tenho 1,66 de altura, então vai dar super, super, super pra mim usar, ó. Ele é lindo, muito babado, confusão e gritaria esse vestido aqui. E a malha dele não fica, não é daquelas malhas que fica transparente, sabe, e é muito, laceia bastante. Então, 10 dólares tem essa cor e tem um amarelo no esverdeado, que eu já pedi também. E eu tô esperando chegar, assim que chegar eu mostro pra vocês, mas isso aqui é top. Eu vou postar uma foto vestindo ele pra vocês verem como fica no corpo, ó. Ele é muito lindo, maravilhoso, eu amei essa compra aqui. E agora sim, gente, essa aqui eu não abri, mas eu já sei o que é, porque eu rastreei através do código. Assim que chegou, eu já fui lá ver o que é. E é essa bolsinha aqui, eu sei que muita gente tem umas coisas que vão gostar, outras não vão gostar. Mas é essa bolsa aqui, ó. Ela é assim, pitotoquinha, ó. Eu peguei a dourada, tem várias cores lá, tem a dourada, tem a preta, tem a rosa, tem a verde. Mas eu optei pela dourada, ó. Ela é muito linda, muito, muito linda mesmo. E ela dá, gente, dá pra colocar no celular, no celular não, celular pequeno. Dá pra colocar o celular, dá pra colocar dinheiro, Dá pra colocar um batonzinho também. Ela abre assim, ó. Você puxa aqui. Você puxa aqui, ó. Tem as divisórias, ó. Tem essa aqui também. Ela é muito bem feita, gente, por 4 dólares, né. Foi, tipo, de graça quase, ó. Dá pra colocar o celular, aí dá pra colocar dinheiro aqui. Dá pra colocar a chave do carro. Enfim, dá pra colocar bastante coisa. E por 4 dólares, né, gente. Muito baratinha ela. E ela é linda. Eu acho que eu vou usar pra ir pra faixa junina. Pra sair à noite. Vai dar um tchan no look. Que eu vou amar, amar mesmo. Então, essa bolsinha aqui. Se você não gostou dessa cor, como eu falei, tem várias outras cores lá. Então, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Ou vou fazer um post lá no blog. Vou deixar todos lá no blog. Assim você já olha o vestido, olha o link da bolsinha. E se você vai fazer compras online e quer receber um desconto nas suas compras. E depois receber um porcentagem do seu dinheiro de volta. Eu vou deixar o link do Melios aqui embaixo. Que é um site super confiável. Já saiu em várias mídias sociais. Eu compro através do Melios. E você também pode comprar e receber um dinheirinho de volta. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. E essa semana eu vou fazer um vídeo. Mostrando passo a passo de como comprar no Melios. Eu vou gravar o sábado ou domingo. Então, fique ligadinhas que é super simples, gente. Não tem mistério, tá bom? Então, é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo. Meu inbox, meu comprinha já aberta. Me deixa o seu like. Clica no gostei. Favorita esse vídeo. E compartilha nas suas redes sociais. Compartilha no Facebook, no Twitter. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo também. Porque eu estou postando bastante. Principalmente no Instagram e no Facebook. Eu posto direto. E todos os dois é Desidoso. Instagram Desidoso, Facebook Desidoso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar por lá. Me chamar, me procurar. Dar o pulinho lá. Que eu sempre estou lá nas redes sociais, tá bom? Então, um super beijo. Essas foram as minhas comprinhas. Tem bastante coisa para chegar. Quando for chegando, eu vou mostrando para vocês. E é isso. Beijo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Porque muito em breve vai ter um sorteio. Então, eu estou contando com a participação de vocês. Se inscreve aqui embaixo. Tem um link aqui. Escrever-se. Inscreva-se lá. Porque assim que eu postar vídeo, você vai receber diretamente no seu canal do YouTube. Tá bom? Um beijo, meninas e meninos. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Fui. Beijo, linduxa. Tchau.